A barraca da Letícia Eitor, o que é isso aí, Eitor? Explica aí Aqui é o corredor Explica aí, Letícia, Letícia sabe Aqui é o corredor e aqui é a casa E ali é a porta E aqui é o local que a gente construiu E aqui são os brinquedos Da Lurquedos Aqui é a varanda Aqui tem coruja E o que é que está prendendo esse lençol aí Da casa? Isso que é Pode mostrar aí dentro como é que está a casa? E aí você explica aí Vamos entrar na casa Ah, instrumentos? Instrumentos? Ai, Letícia está chegando com um brinquedo aí Novo brinquedo E está parecendo uma discoteca aí dentro, Letícia Nossa É, filho Que casa legal essa daí Agora você A entrada aí desmanchou, Letícia Tem que arrumar Manchou Entra aí Entra aí, Letícia Na casa Não dá Tem que consertar a casa Conserta aí Então Começa o vídeo Pronto, aí Então apresenta a casa aí, Letícia Como é que é? Aqui é muito legal Aqui tem coruja Tem uma coruja aí dentro? Vamos lá Eita, por que você bota extravesão aqui dentro? Travesão limpo Está aqui dentro Então eu vou tirar para você Mostra a casa aí Essa aqui é a entrada? É Aqui é a porta de entrada Eu só vou aqui na tela Aí E aí O que é que tem aí dentro, Letícia? Vamos lá Vamos mostrar Aqui, ó Tem essa boneca Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Aqui, ó A boneca iluminada Aqui a carinha dela Aqui, o corredor Aqui A galinha pintadinha É aqui Ela Olha A lheira que está filmando E aí, tolsa, peca Que sou eu, né? Com a Luizona Aí vamos mostrar Aqui Pegou um lençol Com as cadeiras Aí a gente prendeu Com o preguedor Isso aqui é a porta Aqui é a porta E aqui é a nossa boneca Aqui é a nossa tia Deu Aqui é a mesa É a porta A porta Da A gente tem Um abraço Tchau, tchau.